Música Estamos de volta com o Boletim Tempo em Manaus, são 10 horas e 11 minutos. A Igreja Católica celebrou São Lázaro nesta segunda-feira. Aqui em Manaus, os fiéis participaram da tradicional missa e procissão em homenagem ao padroeiro dos animais e dos enfermos. Dona Socorro mora no bairro São Lázaro há 51 anos. Pela terceira vez seguida, ela trouxe a sua companheira de procissão, a cachorrinha Lúcia. Eu já fiz várias promessas para São Lázaro, inclusive para ela, que ela ficou doente, e prometi trazer ela, todas as procissões, trazer ela. E ela ficou boa de saúde? Graças a Deus, senão não estava aqui. Pandora tem 6 anos e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ela corria risco de morte e, por isso, o casal Janaína e Francinei resolveu fazer uma promessa ao santo. Na hora da súplica, a gente lembrou muito São Lázaro, protetor dos animais, e aí a gente prometeu que se ela sobrevivesse, a gente traria ela para a procissão, né? Em forma de agradecer e a bênção para ela continuar com a gente, porque é da família, né? Após o milagre da cura, Francinei só tem a agradecer. Hoje a gente está aqui porque ela é da família já, né? A gente tem ela como um, vamos dizer, um membro da família mesmo, né? Tem um carinho muito especial e a gente está muito feliz por estar aqui agradecendo a Deus. De acordo com a Bíblia, Lázaro foi considerado amigo de Jesus. Jesus chorou a morte dele, que foi ressuscitado em uma das mais belas passagens bíblicas. A igreja católica também considera o santo o protetor dos animais. Cerca de mil fiéis percorreram as ruas do bairro em homenagem ao santo aqui na capital. Para fugir do desemprego, muitos amazonenses resolveram investir em negócios próprios. Com treinamento e acesso a linhas de crédito, o empreendedorismo tem crescido cada vez mais aqui no estado. No ano passado, por exemplo, o número de empresas abertas foi 13% maior em relação a 2017. Karen Duarte tem 23 anos, tira o sustento da venda de cachorro quente. Foi daqui também que conseguiu financiar a faculdade de contabilidade, comprou o carro dela e ainda com a ajuda do companheiro, conquistou a casa própria. Sem esquecer do pequeno Tony, o filho de apenas um ano, que vive no melhor conforto. Quando eu comecei, eu estava querendo uma renda extra, comecei no ramo de lanchonete, vendendo quicão. E aí chegou num ponto, não, eu vim na faculdade que eu fiz, estava fazendo contabilidade, aí eu, não, agora eu quero me formalizar, agora que eu já sei que existe essa facilidade. Para ter tudo isso, Karen se tornou uma microempreendedora individual, uma MEI. Este tipo de empreendimento foi criado em 2013 para promover a formalização do trabalhador autônomo. O MEI oferece simplificação da carga tributária e garante também a aposentadoria do empreendedor. Com o CNPJ, consegui, por exemplo, abrir conta em banco, eu também consegui tirar máquina de cartão, eu consegui algumas facilidades que talvez, se eu não tivesse informalizado, não tinha conseguido. Segundo o SEBRAE, o desemprego elevado no Brasil, que atingiu no ano passado mais de 12 milhões de trabalhadores, teve um efeito colateral na abertura de empresas. No total, foram abertas no Brasil 2,6 milhões de empresas, a maioria absoluta, 77% no formato de MEI. Para manter uma empresa viva, a principal orientação dos técnicos é ter treinamento, capital de giro e acesso fácil a linhas de crédito. Para que você possa usufruir dos benefícios do MEI, para que você possa realmente ser um MEI, é importante que você esteja formalizado, então você vai entrar no site e, de maneira prática, é preenchimento de informações, no final você aperta um OK e vai gerar o teu CNPJ. O MEI pode ter faturamento anual máximo de 81 mil reais. No Amazonas, o número de empresas abertas em 2018 cresceu 13,3% em relação ao ano anterior. Eu entendo que, como principal aprendizado, o MEI é a porta de entrada para o empreendedorismo que você consiga criar, realmente crescer de forma formalizada. E olha só, falando em empreendedorismo, olha só que matéria bacana você vai ver agora. O mercado informal no ramo de comida tem crescido aqui na capital. Muita gente opta em abrir o próprio negócio. O ramo do food truck está entre os preferidos. Quem nunca fez um lanche rápido na rua por conta da correria do dia a dia? Muitas das vezes, as pessoas optam pela refeição com aquele toque diferencial. Por conta disso, surgiu o food truck, que são esses carrinhos adaptáveis, que podem se deslocar para onde houver cliente. Para os investidores, a ideia que nasceu nos Estados Unidos tem sido sinônimo de lucro. Alex trabalha no ramo há mais de sete anos. Ele optou pelo food truck depois de ficar desempregado. Ele veio de Manacapuru para tentar a vida aqui na capital. A gente sempre teve esse anseio de arriscar por melhorias, né? Então a gente enfrentou e meteu a cara. Este food truck fica estacionado bem na entrada dessa rua. O proprietário já trabalhou em outros pontos da capital. Mas aqui o negócio alavancou. Ele ganhou a clientela de todo o bairro. Bom, no início que começou essa febre de food truck aqui em Manaus, né? A gente... Nosso food truck foi o segundo a ser comprado em Manaus. Então foi aquela loucura toda, né? Então a gente era... O pessoal chamando a gente para participar de eventos, participar de feiras. O ramo do food truck iniciou em 2015 e virou febre aqui na capital. O grande diferencial da lanchonete móvel são os sanduíches artesanais. Esse aqui é um deles. E é claro que ele é meu e eu vou provar. O sabor é realmente irresistível. Edson foi um dos pioneiros em Manaus a trabalhar no ramo. Aqui, cada sanduíche molho tem um nome diferente. Nosso diferencial hoje é... A gente buscou uma coisa bem amazônica mesmo, né? Os nomes do nosso hambúrguer são bem regionais, né? Nós temos o miguelagem, daquele jeito, só de bubuia. E também a gente buscou uma gama maior de hambúrgueres, né? De picanha artesanal, de costela. Tem o de frango, que se chama chibata no balde, né? Que é uma diversão aqui. Esse é o nosso grande diferencial e nossos molhos também, né? E para quem pensa em trabalhar com o food truck, o Edson alerta. O lucro é bom, mas dá trabalho. Dá um pouquinho de trabalho. Mais trabalho do que você ter um ponto fixo hoje, com certeza. Deu até fome, né? O Boletim Tempo fica por aqui. A seguir, fique com o programa Na Mira. Um excelente dia para você. A seguir, fique com o programa Na Mira. Legenda Adriana Zanotto